Hoje vamos no país, sou eu e vocês Hoje eu quero te ver, dormir lá e se chame Hoje eu quero te ver, dormir lá e se chame Mas te perdoe para não para mim Eu quero te ver, dormir lá e se enxate E aí Eu quero te ver, dormir lá e se chame Mais te ver, dormir lá e se jame Mas您 se tivendo, dormir lá e se e Mas... Má... Margarima... Tchau. 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 Tchau.